Alô, alô! Alô, alô! Planeta Terra! Alô, alô! Estamos começando mais um episódio do Alô Ciência e o tema de hoje é agrofloresta. Eu sou a Camila. Eu sou o Lucas Andrade. E nós temos dois convidados muito especiais aqui com a gente. Vocês querem se apresentar? Claro. É bom, né? Meu nome é Nicolas. Eu sou o Paulo. Quem é você, Nicolas? Quem é você, Nicolas? Na fila do bandejão. Obrigado, gente, pela introdução. Eu acho que, primeiras formalidades, né? Eu queria agradecer o convite de vocês. Eu achei bem interessante a parte de vocês pensarem nesse tópico, que é algo que me interessa muito. E eu sou o drive-in, antigamente, aqui da Biu, aqui do IBUSP. Hoje em dia eu sou o Nicolas. Eu faço mestrado numa ONG, que chama IP. E minha ideia ou meu objetivo dentro do meu mestrado é tentar entender como que a gente pode tornar esses SAFs mais economicamente viáveis e, inclusive, adicionando serviços ecossistêmicos dentro desses sistemas. Legal. Você já citou um termo aí, SAF, né? Eita, é verdade. É, lembrando, toda vez que a gente fala SAF, quer dizer Sistema Agroflorestal, ou seja, o tema do episódio. Que é agrofloresta. Agrofloresta, exatamente. E também estamos aqui com o Paulo. Paulo, você quer se apresentar pra gente? Sim, então. Eu sou também um aluno antigo, arquidobiologia. Já me formei faz um tempo. Aí, não muito satisfeito com a vida acadêmica, acabei fazendo a transição pra, talvez, uma atuação mais prática. Hoje em dia eu tô morando num sítio, em São Roque, produzindo aí, né, uma produção baseada em sistemas agroflorestais. Então, a gente tá tentando ganhar a vida aí, vendendo cestas de produtos sem agrotóxico pro pessoal de Sampa. E também tentando transformar um sítio em espaço educador, né? Porque agrofloresta é um tema que tem crescido, o pessoal tá querendo saber o que que é. E por estar perto de Sampa, a gente tá também apostando nesse eixo aí pra também ganhar a vida. Que legal. Eu ia fazer muitas perguntas, mas deixa pra depois. Mais pro finalzinho. Eu tenho várias dúvidas sobre isso, mas vamos lá, a gente fala depois. Então, antes de começar a discussão, a gente pode divulgar agora nossas redes sociais e plataformas de contribuição financeira. Exatamente. Então, você faz isso pra gente? Sim. Alô, você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas pra lembrar, nós, do Alô Ciência, a gente tá nas redes sociais mais conhecidas. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todos neles, você pode jogar Alô Ciência que você encontra a gente lá. No YouTube, no caso, a gente não tá fazendo vídeo, a gente tá postando podcasts antigos até chegar no atual. E futuramente aí, quem sabe, a gente virar YouTuber e fazer vídeos mesmo voltados só pro YouTube mesmo. Mas por enquanto, só podcast lá. E se você quer entrar em contato com a gente, falar alguma sugestão, crítica, dúvida, falar da vida, alguma dúvida que você tem em relação aos nossos temas, ou não, você pode mandar no nosso e-mail, que é contato arroba alôciência ponto com ponto br. E também você pode mandar ou por WhatsApp ou Instagram no nosso telefone 011 948870901 48870901 Repita. Repita. E o Alô Ciência, ele é alimentado de muitos livros, estudos, horas sem dormir, e também por meios de apoio popular da galera. Então, se você quer ajudar a gente, seja por um real por mês, já ajuda pra caramba, você pode entrar no apoia.se barra alôciência e colocar lá a quantia que você pode investir na gente. Tem algumas recompensas lá que no site a gente destrincha melhor. E também, pra você que tá falando fora do Brasil, também pode usar patreon.com barra alôciência. Você pode financiar a gente mensalmente, aí ajudar nesse trabalho bonito da divulgação científica. É isso. Maravilha, maravilha então. É, pra quem não percebeu, o Arnone não está aqui. Então a gente vai reproduzir os jargões do Arnone. A gente tomou a posse aqui, o Arnone, ele tá amarrado aqui no canto. Fala aí, Arnone. É isso aí. Vai lá. Beleza. Então, pra começar a nossa discussão, acho que seria muito legal se a gente começasse definindo o tema, basicamente. Então, o que é uma SAF, um sistema agroflorestal ou uma agrofloresta? À vontade. Bem, então a galera acaba definindo os sistemas agroflorestais como uma forma de produção agrícola com elemento árvore. Isso de uma forma bem resumida, né? A gente tem, então, um sistema de produção, tanto alimentar ou qualquer tipo de cultura que venha da terra, com árvores preânes e também com árvores que podem ser retiradas ao longo do tempo. Eu acho que eu adicionaria, inclusive por parte da definição dentro da FAO, né? A Organização Mundial para Agricultura, que eles mencionam que esses sistemas agroflorestais, eles têm que ter um componente arbóreo perênio que vai durar, perdurar durante vários anos e não vai ser utilizado necessariamente dentro da produção do sistema. E ela também pode conter animais, inclusive, e não só vegetais. Importante, bem importante. Então, a gente, trocando em miúdos, a gente pode resumir a agrofloresta como você pode começar a partir de um terreno bem degradado, essa agrofloresta, certo? E a partir dos conhecimentos que a gente tem de reflorestamento, como que uma floresta começa a surgir num ambiente natural mesmo e ao longo do crescimento dessa floresta, a gente vai tirando produtos do crescimento dela, certo? Com certeza. Inclusive, é ideal você começar de um terreno desgastado do que você ter que derrubar árvores para modificar esse cenário. Legal. Não faz sentido, na verdade, você ter uma floresta. O famoso cinturão, né? A não ser que sejam leucenas, exóticas, pinheiros, eucaliptos, tudo aí. É verdade. Tá, pensando agora numa agrofloresta, é a mesma coisa que produtos orgânicos? Toda agrofloresta produz produtos orgânicos? Olha, sim e não. Ah, adorei. Porque, assim, primeiro, o sim eu diria por conta da forma de produção, né? Acho que quando a gente fala de certificação orgânica, leva principalmente em conta os tipos de insumos e defensivos que você está usando, né? Existe toda uma restrição aos produtos industriais, não necessariamente todos industriais, mas o que são considerados mais tóxicos para o meio ambiente e para as pessoas. O não, eu digo porque eu já vi muita produção orgânica sendo produzida de forma monocultural, ou seja, só uma coisa em áreas grandes, sem cobertura de solo, né? Então, a gente tem um processo erosivo, tem um sistema sem diversidade e também no que não leva muitas vezes a questão social que a gente vai falar aí um pouco também. Então, é, tipo, o cara pode plantar milharal sem necessariamente jogar herbicida, pesticida, aí ele, você pode falar, ele é orgânico, beleza, mas ele não está sendo agrofloresta, é isso? Meio que isso. Então, não confundir os termos, né? Exato. Legal. É claro que a maior parte dos orgânicos provavelmente venha, ou grande parte de um produto proveniente de uma agrofloresta é orgânico, mas é isso, uma monocultura ou um cultivo convencional também pode produzir produtos orgânicos. Legal. Para a gente definir a agrofloresta um pouco, seria bom a gente definir um pouco o que é sucessão ecológica, certo? Para poder entender esse termo. Então, eu gosto de fazer essa metáfora da sucessão ecológica mostrando, por exemplo, uma área degradada, sei lá, uma área que foi aterrada, por exemplo. Se você deixar ela sozinha, o que vai acontecer? Vai começar a nascer uns matinhos, um capim, provavelmente uma braquiária, que é o capim exótico, e a partir disso, ao longo de uma escala longa, de repente daqui cinco anos, começam a surgir algumas arvorezinhas mais rústicas, que a gente pode definir como pioneiras. Essas árvores pioneiras começam a trabalhar solo, começam a descompactar, jogam as folhas no chão, isso vai transformando em uma terra melhor, dando condições para árvores mais exigentes entrarem nesse sistema também, que a gente pode chamar elas de secundárias. E tem, por fim, isso já falo em uma escala de 50 anos, de repente as árvores de clímax, são árvores que vão ficar por, de repente, até centenas de anos dentro desse sistema que já pode ser chamado de floresta. Legal, necessariamente nesse começo, não precisa ser necessariamente árvores, precisam, pode ser arbustos, ervinhas e tudo mais. Então a gente utiliza toda essa sucessão e tirando produtos ao longo do crescimento dela. Vocês têm algum exemplo de, por exemplo, nesses estágios do início, quais tipos de produto que a gente pode tirar já logo no começo dessa agrofloresta? O pessoal acaba denominando essa fase inicial, quem trabalha com agrofloresta, então tem um grande pioneiro da agrofloresta que é o Ernest, Ernest Gott, ele fala que esse primeiro estágio é das espécies colonizadoras, uma espécie que vão conseguir crescer num ambiente totalmente degradado. Quando a gente trabalha com a agrofloresta, principalmente esses modelos mais recentes no qual eu tenho plantado no sítio, por exemplo, a gente chama de placenta, são as plantas que vão cuidar das que vão fazer a sucessão delas no futuro. Como a gente trabalha já com agricultura, com horticultura nesse caso, então a placenta seria, por exemplo, a rúcula, o alface, o tomate, o milho, são plantas que a gente já trabalha com solo melhorado, então a gente coloca os adubos orgânicos, já transforma esse solo num solo mais preparado para esse tipo de planta e elas vão também cuidando de espécies mais exigentes que também já foram introduzidas, tipo as frutas, árvores de semente, por exemplo, um jatobá que vai precisar de uma sombra no começo, então o milho, o tomate vai fazer uma sombra, vai cuidar dessas plantas mesmo, então a gente pode trabalhar com a sucessão ecológica dentro desse conceito da sucessão ecológica numa agrofloresta, colhendo alimento que seja em todos os estágios de sucessão, desde a rúcula, do milho, sei lá, da banana que demora um ano, um ano e meio, até de repente tirar uma árvore madeireira para fazer um móvel que seja daqui 30 anos. Uma coisa legal que o Paulo está falando é que quando você tem o processo de sucessão ecológica acontecendo, não só a comunidade vai se estruturando, vai sendo mais complexa estruturalmente, mas o ambiente muda com isso, então o solo ele pode sofrer maior fixação de nitrogênio, então proporciona que outras espécies consigam colonizar ali a maior sombra, a luminosidade reduz e com isso outros animais podem ir colonizando o ambiente também, então você também tem uma mudança na sucessão da fauna. É, então só ilustrando o que a Camila falou, tem um estudo aí que a gente vai linkar no post que eu achei bem legal, é de um cara que pegou uma área que estava totalmente degradada e aí ele começou a estudar não as espécies de planta, né, que estavam crescendo a partir daquela floresta que estava desde o início e ele acompanhou até o clímax dela, né, quando ela está com árvores bem grandes e docéis bem fechados. Em vez de ele analisar as plantas, ele analisou o solo e quais tipos de animais moram nesse solo, né, vivem nesse solo e ele viu que ocorre uma sucessão também dessa fauna, como a Camila disse. que o microclima desse solo, né, estava bem quente, seco, tinha pouca cobertura vegetal, então o solo estava mais exposto ao sol. Tinha basicamente um tipo de artrópode, né, que a gente chama de colêmbolas, né, que é tipo umas formiguinhas brancas, não é formiga, mas parece formiga. Não, não, eles são os milhares. É, então só tinham eles, eles são bem pequenininhos e ficavam lá nesse solo. E aí, conforme foi aumentando, por exemplo, crescendo árvores e essas árvores deixam cair a folha delas, aí forma aquilo de serrapilheira, né, todo aquele primeiro extrato de folhas mortas, né, que a gente tem na floresta, aí começou a ter mais densidade de larvas, de moscas, por exemplo, também tinha essas colêmbolas ainda, mas também surgiram besouros, aranhas, e também tendo uma mínima população de minhocas, essas minhocas mais superficiais. Beleza, e aí ele continuou acompanhando essa sucessão, a serrapilheira começou a se acumular cada vez mais, e aí a matéria orgânica se acumulando, né, aqueles animais morrendo ali no meio também, fazendo mais um acúmulo de matéria orgânica ali, aí começou a surgir, além dessas espécies, também surgindo minhocas, umas minhocas não só superficiais, mas umas minhocas mais profundas, e... com minhocas profundas, minhocas profundas, umas minhocas que... Mas em túneis subterrâneos, mais profundos. Exato. Então, essas minhocas que elas ficam mais no fundo, também surgiram, e aí, pô, ele acompanhou toda essa mudança na fauna ali, então eu achei muito louco isso, antes eu achava que era só plantas. Que estudo que é esse? É o estudo de um cara chamado Lai, que foi feito em 92, assim, clique no post aí. Tá. Legal. Acho que tem essa parte também, quando a gente fala de sucessão ecológica, como o Lucas falou, tem um conceito também dentro dos sistemas agroflorestais, que conforme se dá esse processo de sucessão ecológica, a gente tem um acúmulo de vida, de biomassa, e de diversidade. Então, não só as condições para plantas mais exigentes crescerem, mas também a vida estabelecida e a biomassa estabelecida, que algumas pessoas falam também de carbono, mas enfim, complementar isso aí. Sim. Uma das coisas que eu acho mais legal da agrofloresta é você pensar nas espécies que você está plantando, nas espécies de plantas que você está plantando, não simplesmente como, pô, eu vou aumentando o tamanho dessas plantas cada vez mais, mas também você ter a inteligência, né, aquela coisa de saber quais são as propriedades de cada espécie, né. Então, tem algumas clássicas aí que, bom, você deve saber melhor que eu, Paulo, mas que você cultiva justamente por um propósito que não vai necessariamente produzir uma fruta, algum alimento para você, mas é para ele, vamos dizer, melhorar aquele ecossistema, né. Então, o que eu tenho como exemplo são as leguminosas que a gente fala, que são os feijões, ervilhas, eles são bem conhecidos por eles abrirem o solo, certo? Tipo, se o solo está muito compactado, se você planta essas leguminosas, as raízes delas começam a descompactar o solo e também eles acumulam nitrogênio, né, que é um fator que muitas vezes é limitante no solo, né. Então, ele acumula nitrogênio dentro dele e aí caem as folhas dele e as folhas deles acabam depositando esse nitrogênio na terra, certo? Então, é um exemplo que eu acho muito, muito legal, assim, cada planta tem uma propriedade, né, não necessariamente todas, mas a gente pode usar isso. Você tem mais alguns outros exemplos, Paulo, para falar com a gente? Com certeza. O Ernest, ele sempre fala, né, mato não é mato. Ah, legal. Cada planta tem sua função. E aí, assim, a gente, normalmente, quando a gente trabalha numa área, considerando que boa parte do solo agriculturável no Brasil está degradado, a gente trabalha com essas plantas que têm essas funções aí de colonizar o solo, né, que a gente pode chamar também de adubação verde, plantas de adubação verde. São plantas rústicas que conseguem crescer em condições mais extremas, assim, então, solos compactados ou muito ácidos ou com pouco nutriente, né, então, tem, por exemplo, feijão guandu, feijão de porco, crotalara, que são leguminosas, nesse caso, que eles conseguem, aí, compactar o solo, fixar nitrogênio do ar, né, por associações com outros micro-organismos, e tem umas também que não necessariamente são leguminosas, mas também conseguem crescer nesse ambiente, tipo margaridão, nabo forrageiro, né, isso a gente fala de plantas mais arbustivas. A gente também usa muitas outras plantas, mais de porte arbóreo, para fazer essa função, por exemplo, né, de melhoramento do solo. Então, a banana é uma planta bem interessante, nesse caso, a gente usa a banana não só para produzir alimento, mas, por exemplo, nos modelos que a gente produz lá no sítio, a primeira banana que dá, a gente não deixa produzir banana, a gente corta, desapega, então, tem de rolar esse desapego na agrofloresta. A gente põe a banana no chão, porque ela tem uma função importantíssima de mobilizar nutriente, de fornecer água para o sistema, e a biomassa dela também produz terra preta, né, ela é muito boa para produzir terra preta. Ah, é, você pega a banana mesmo e já joga no chão. Pico ela, bota no chão com baixa desapego, o cara lá que trabalha com nós fica horrorizado, fala, meu, na Bahia, se você faz isso, o cara te mata, meu. Mas é isso, a banana, ela cresce com o rizoma que está embaixo da terra, então, ela vai brotar forte de novo, então, em meio ano, um ano, vai produzir uma banana com cacho muito maior, então, vale a pena esperar esse um pouquinho e ter esse desapego. Da hora. Massa. Tem uma planta bem polêmica aqui que eu gosto de falar dela, que é o eucalipto, que a galera tem, acho que a gente tem esse plantio de monocultura super impactante de eucalipto, mas o problema não é o eucalipto em si, é a forma do que ele é plantado. A gente tem usado muito eucalipto nas nossas agroflorestas, a gente planta ela de forma super adensada, cada um metro e meio na linha de árvore, e ela serve para poda. A gente poda, o eucalipto joga no chão, ela vai produzir muita biomassa, vai melhorar muito o solo, a raiz é super profunda, então vai acessar locais que outras raízes não conseguem acessar, tira o nutriente de lá, com a poda a gente mobiliza esse nutriente para o solo, que rapidamente é incorporado e que outras plantas absorvem. E aí quando a gente fala desse lance das exóticas, olha para o teu prato de comida e vê o que é nativo para o teu prato de comida. Então, acho que é muito da forma que a gente usa essas plantas. Não adianta a gente fazer uma monocultura, pelo exemplo, de adubação verde, que você não vai melhorar tanto o solo, que se fosse fazer um plantio diverso. Você falou em planta exótica, você quer definir para a gente o que seria uma planta exótica? Plantas exóticas, são plantas que não são do ambiente que elas estão crescendo. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente tem uma diversidade gigantesca, por exemplo, de árvores e o eucalipto com certeza não é desse local, não é desse país. Eucalipto são da Austrália, por exemplo, né? O mamão não é daqui, a banana não é daqui, né? Então, o que você gosta de comer e vê de onde é, né? A maior parte é exótico, né? Eucalipto geralmente ele é visto com maus olhos, né? Porque tem muito... Com razão, né? Tem muita monocultura de eucalipto, Nesse sentido que você estava falando. Mas aí, no seu caso, você usa a seu favor, né? Legal, da hora. Eu acho muito da hora isso. Então, é legal isso que o Paulo falou na plantação dele. Ele consegue, então, utilizar várias propriedades de algumas plantas a seu favor para aumentar a produção ou para mudar a qualidade do solo. E aí, acho que entra um pouco de começar a falar de benefícios ecossistêmicos, certo? Então, o que seriam, então, benefícios ecossistêmicos? É, eu preferiria dizer até serviços ecossistêmicos, que é o que eu acho que cabe mais, no sentido do que essa plantação diversa, enfim, esses processos diversos que a gente tem dentro de um SAF, diferentemente de uma monocultura, eles trazem serviços, ou seja, o meio natural por si só, principalmente por conta de, talvez, dessas árvores perenes, você consegue atrair ou fornecer serviços e aí, numa visão bem antropológica, ou seja, da visão do homem, né? Então, a natureza acaba trazendo serviços para nós, que, de repente, podem melhorar a produtividade do sistema, ou, enfim, limpar o ar, enfim, a gente pode citar alguns mais tarde. Esses serviços são benéficos para a gente e são provenientes dessa conjuntura toda, desses processos que acontecem no SAF, ou seja, quando você mistura diferentes espécies e utiliza das propriedades dela. Dentro desses serviços, que a gente pode citar alguns, por exemplo, o sequestro de carbono. Então, hoje em dia, houve-se muito, inclusive, até um debate, né, que virou polêmico sobre a real existência de um fenômeno de aquecimento global ou não, né? Abraço, Trump! Ai, ai! E dentro disso, independente da existência do fenômeno ou não, você cultivar árvores perenes, por exemplo, né, então, que vão ter uma grande biomassa e que vão perdurar ali naquele sistema por bastante tempo, você está retirando carbono da atmosfera que vai para compor o tecido dela, ou seja, você está tirando parte do carbono na atmosfera que é um dos causadores do aquecimento global. Então, isso é um benefício, com certeza, um benefício global, porque todo mundo, não só os humanos, mas todas as espécies beneficiam dessa possível diminuição na temperatura global, mas a gente também pode enxergar como um serviço, no sentido que hoje em dia fala-se muito de comércio de carbono, então, os agentes poluidores que emitem muito carbono na atmosfera, eles podem comercializar isso, ou seja, eu, o produtor, dentro do meu SAF, Paulo, por exemplo, dentro do SAF dele, ele pode saber quanto carbono os indivíduos arbóreos dele estão absorvendo e vender isso dentro de um mercado de carbono. Eu acho que a gente também pode citar retenção de solo, ou seja, dentro de um pasto a gente pode ter uma erosão muito grande, porque o pasto é compactado devido ao pisoteamento dos animais, enfim, e esse solo que é carreado, lixiviado, ou seja, quando chove, a água leva parte desse solo para corpos d'água, tende a prejudicar esses corpos d'água, então, se você tem um SAF, por exemplo, essas árvores ou outras espécies, mesmo que para a produção, elas tendem a reter o solo melhor do que outras áreas. Então, isso acaba sendo, na verdade, um serviço, por quê? Porque você deixa de prejudicar um corpo d'água e esse corpo d'água, na verdade, vai ser benéfico para muita gente, né? Talvez vai abastecer a água de uma cidade, enfim, vai girar a turbina de uma hidrelétrica, não sei. E isso ocorre pela simples retenção da raiz, né? A raiz das plantas, das árvores, eles seguram aquela terra ali e impedem que a chuva leve embora, é isso. Além disso, a copa das árvores é muito importante e a serra pilheira, que você tinha falado também, é muito importante, porque quando a água cai do céu, ela chega com uma certa intensidade e se ela tem uma barreira antes, ou seja, a copa d'água ou aquela camadinha de matéria orgânica, ela ameniza o impacto e, portanto, ela não vai desprender o solo. Então, é a primeira etapa, você tem que prender o solo de alguma forma, então é o impacto da gota que desprende. E aí, se você não tem essa cobertura, raízes que prendem bem o solo, retém bem o solo, a água pode ficar livre para levar esse solo embora. Tem a parte da velocidade da água. A água, ela vai cair na folha, vai escorrer no tronco, vai cair no solo, as raízes vão ajudar que ela seja absorvida no solo. Então, se você medir a velocidade da água que cai numa chuva e escorre para o rio, tem árvore e uma água que cai numa floresta até ela chegar no rio, isso é questão de horas. na floresta em minutos numa área de pasto, né? Com certeza. É legal que quando se fala nesse processo de erosão, você não só está prejudicando alguns corpos da água, mas também está perdendo o solo. Então, perdendo o solo, você pode levar a desmoronamentos, o que pode prejudicar populações que moram perto, além de perder a floresta, o sistema que está ali em cima. E tem muito a ver também com a declividade do terreno, ou seja, se é muito íngreme, é muito mais fácil a água levar ao solo, né? Então, você ter ações como pecuária, né? Ter um pasto em terrenos muito inclinados é bem ruim nesse sentido. É, assim, eu estava viajando esse dia para Minas Gerais e é só você olhar para os pastos que estão ao seu redor, assim, na direita, na esquerda, você vê os pastos e aí tem alguns pontos de terra que está, tipo, derrubou, assim, um dos buracões, assim, no meio da montanha. E isso, tipo, foi por falta de, né, de ter essa retenção. As famosas moçorocas, né? Moçorocas, então, cara, isso não tem volta, velho. Não tem volta. É mesmo, não tem como. Se quiser consertar, você vai gastar milhão, assim. Caraca, isso de máquina, né? Gente louco. É do uso. Um pouco de teoria de ecologia, né? De biogeografia de ilhas, por exemplo, e um outro conceito que a gente chama de stepping stones, que é usado em português como trampolins ecológicos, né? Então, tentando usar uma metáfora, quando a gente tenta atravessar um rio, quem nunca, né? A gente geralmente procura aquelas pedras que estão para fora da água, porque elas estão secas e a gente pode apoiar o pé para atravessar, fazer essa travessia. A partir disso, a gente pode fazer analogia com esses safes, ou seja, o ideal é que a mata seja preservada, mas o cenário real, né? Que a gente tem é que esse mosaico da nossa paisagem, a nossa paisagem tem muito pasto entre esses fragmentos de mata. Então, se você tem um safe, por exemplo, existem muitas espécies de animais, elas podem usar esses fragmentos como se fossem essas pedras para tentar chegar do outro lado do rio. A gente deu uma citada nisso no episódio 10, Sumiço das Abelhas, inclusive. Ah, que legal. É, a gente falou sobre isso. Eu imagino sempre assim, uma parcela de floresta e ao redor dela tem alguns animais que eles têm, sei lá, eles saem uns 2, 3 metros para fora, outros saem 10 metros, e aí, se você fizer alguns bloquinhos mesmo de floresta ao longo desse, algum lugar desmatado, com certeza, eles têm mais opções de, enfim, de hábitat, de recursos e tal. Você acaba conectando esses fragmentos, aí. Exatamente. Conseguem chegar em outro. Boa. Legal. Legal. Outra qualidade também que a agrofloresta tem, né, é a própria criação de hábitat junto com o aumento de biodiversidade, né? Vamos lá. Primeiro, biodiversidade. Quando a gente fala de biodiversidade, é a gente ter uma diversidade grande de espécies, seja plantas, seja animais, fungos, etc., naquele local. Então, ao você fazer uma agrofloresta, diferentemente de uma monocultura, por exemplo, a agrofloresta, ela tem espécies muito variadas de vegetais, né? E, consequentemente, ela também acaba atraindo uma diversidade grande de animais, como o exemplo do solo que eu falei lá. E, além disso, não só os animais da terra, né? Mas também, por exemplo, você tendo uma biodiversidade de frutas e também flores, você vai ter uma diversidade maior de polinizadores que precisam dessas flores e de animais que comem essas frutas, né? Então, tem um exemplo aqui na região de Talamanca, na Costa Rica, numa floresta tropical também, feito por uma cientista chamada Célia Harvey, que foi em 2007, o que ela fez? Ela comparou uma agrofloresta, diversidade que essa agrofloresta produziu de animais, em relação a uma floresta natural, uma floresta que é intocada pelo ser humano e tudo mais. E lá, ela viu que a densidade de pássaros que visitam a agrofloresta, tão diverso quanto a floresta natural. E a de morcegos é tão diverso quanto e ainda tem outras espécies de morcego a mais que visitam essa agrofloresta. Então, é muito louco, assim, você oferece uma diversidade muito grande de recursos para esses outros animais morarem ali. E não só, né, tipo, comida, mas também abrigo de animais para eles morarem lá, viverem e tal, acasalarem e tudo mais. Então, é outra consequência muito louca, assim, da agrofloresta, né? Então, o que ela viu foi uma quantidade de espécies em cada um dos diferentes locais, foi isso? Exatamente, é, eu não sei se eu me expressei direito, mas... Não, só para saber, porque diversidade pode ser medida de várias formas. Bom, coisa de biodiversidade que a gente citou, é que, imagina você plantando uma única espécie em hectares e hectares plantando um único tipo de espécie. Se você tem uma praga que consegue comer aquela espécie, né? Aquela praga, ela vai dominar todos esses hectares dessa monocultura muito facilmente. Então, não é à toa aí que a gente vê muitas imagens aí até em filmes e tal, retratadas dos gafanhotos que, né, chega naquela monocultura, arregaça de comer, acaba com tudo. E, ou seja, se a gente comparar com a agrofloresta, que é um sistema mais diverso, falando agora das espécies de plantas, a gente pode ver que tem uma vulnerabilidade menor em relação a esse tipo de praga, né? Você tendo uma diversidade grande de espécies de plantas, cada uma tem uma estratégia diferente contra a herbivoria, certo? Então, pode ser que chegue uma praga e acabe com, sei lá, com as suas bananeiras. Mas aí sim, você tem outras espécies que têm outras estratégias contra aquela praga. Então, você não vai desmatar simplesmente por causa de um gafanhoto, certo? Eu falei que é uma vantagem econômica porque você tem menos riscos de perder essa plantação de um dia pro outro por causa de um fungo, por causa de um gafanhoto e etc. Certo? Total. A gente sempre faz um plantio normalmente de umas 30 espécies na área, 20 a 30 espécies em um módulo de agrofloresta. E a gente sempre conta com uma perda de 80%, de 20%, desculpa. Ah, tá. Porque é isso, vai ter algum bichinho, uma lagartinha, mas essa lagartinha, ela não vai comer o 100%, como você falou, ela vai comer uma folhinha ou outra. E, meu, sempre quando surge uma lagartinha, sempre vai aparecer alguma vespa que bota um ovo nessa lagarta. Então, essa própria diversidade, né, é uma flor que atrai a vespa que vai comer a lagarta. Pode crer. É uma rede alimentar, né, a gente fala na cadeia alimentar, mas não é uma cadeia, é uma rede alimentar gigantesca com relações que a gente nem tem ideia. Exatamente. Então, quanto mais espécie, mais equilibrada vai ser a área. Que é o controle biológico, né, que chama. Você não precisa aplicar um produto químico para combater uma praga. Sim. É, então atrair o predador daquela espécie, né. Da hora isso. Falando em controle biológico, é que, às vezes, algumas monoculturas tentam fazer controles biológicos também. E aí, você tem a grande furada do século, Você tem uma praga e você traz um outro para acabar com o outro e essa nova espécie acaba sendo, então, a nova praga. Aí você traz outro para acabar com a nova praga. Nossa, eu lembro de um episódio dos Simpsons, que é assim, tem um programa de lagartos, aí eles falam, não, não, vamos, a gente vai colocar um monte de ursos aqui na cidade, eles botam um monte de ursos, aí eu falo, e agora, como a gente lida com esses ursos? Aí falam, não, eles vão embernar e um dia eles morrem. Enfim, você vai introduzindo espécies, espécies até o ponto que você fala, meu, e aí, acaba onde isso, né? Pois é. E aí, no SAF, o controle é, de certa forma, natural, né? Você não precisa trazer um monte de espécies que vão predar outras porque provavelmente elas já estão circulando ali naquele sistema. Essas espécies são as traídas, são as ditas espécies exóticas que o Paulo já definiu para a gente, são espécies que não são nativas de um determinado ambiente, então, naquele ambiente elas não têm um predador natural. Então, por isso que elas acabam se reproduzindo, dado que o alimento é abundante, elas acabam se reproduzindo em larga escala e elas fogem do controle humano, no caso. E por último, assim, um último serviço ecossistêmico, mas é super pequeno, assim, que eu achei curioso, tem um estudo de um cara que vou linkar também, ele testou qual o efeito da agrofloresta sobre o odor das coisas ao redor. Ele pegou uma fazenda dos Estados Unidos que ao redor estava tendo muitos problemas sociais com o cheiro daquela criação de aqueles porcos. Ele botou em teste a estratégia do que ele chama de cinturão de agrofloresta. Ao redor dessa criação de porcos, ele criou esse cinturão aí de agrofloresta e o resultado que ele teve é que o odor ele acabou sendo retido. Então eu achei bem curioso, assim, justamente pelas troncos e pelas plantas elas reterem o vento, né, e tipo, e as partículas de odor ficarem mais retidas na floresta. Esse odor, ele foi meio que protegido por essa floresta e não chegou ao vilarejo dos vizinhos, assim. Isso é uma boa dica para quem não gosta de tomar banho, sabia? O quê? Andar com um cinturão de agrofloresta. de agrofloresta. E canar floresta eram as árvores. Exatamente. Aqueles vazinhos pequenos. Legal, então acho que até agora a gente conseguiu embasar bastante o que seria, então, uma agrofloresta, ou uma safra, um sistema agroflorestal, e linkar isso no contexto mais ecológico, ou seja, como que a teoria ecológica está relacionada com esse novo tipo de produção agrícola. Então acho que agora a gente pode passar para um contexto social do sistema agroflorestal. A gente sempre ouve falar de sistema agroflorestal em pequena escala, ou seja, em uma escala mais familiar de pequeno produtor. É possível aplicar isso em uma escala maior? Um país produzindo apenas por agrofloresta? Olha, eu acho que a gente tem que olhar a nossa situação atual, a quantidade de gente desempregada que tem no país, a quantidade de terra sem produção, ociosa. Primeiro, acho que se a gente tivesse produções pequenas, mas em vários produtores, e com uma forma de escoamento bem organizada, com cooperativas, era possível muito facilmente alimentar o país a partir de sistemas agroflorestais de pequeno porte. Só que falando em larga escala, se tiver produtores que querem ter uma terra grande, querem produzir de forma agroflorestal na sua propriedade, existem vários experimentos sendo feitos, a gente não tem ainda uma tecnologia bem desenvolvida, porque a grana que é investida em tecnologia para a agricultura é para a monocultura no geral. Então, a gente tem grandes equipamentos para produzir, plantar, colher soja, beneficiar milho, arroz, porque isso vem de uma cultura que vem lá da década de 70, 60, que é da Revolução Verde, que foi uma mudança de paradigma da produção de alimentos, principalmente. Então, com pouco investimento, obviamente, a gente não tem muita tecnologia desenvolvida. Esse cara que eu tenho falado bastante, que é o Ernest Goss, acho que podia depois, se vocês tiverem mais curiosidade, pesquisar sobre o cara, que ele é uma grande referência, ele está fazendo uns experimentos bem bacanas, inclusive lá na Fazenda da Toca, ele estava lá, não está mais, mas eles desenvolveram os maquinários que ainda não estão 100% eficientes, mas que já permitem um trabalho em larga escala, então o cara já trabalha com não sei quantos hectares, e... 50 anos, na fazenda dele. 50 anos, mas quantos hectares que tem na Fazenda da Toca, eu não estou lembrando. A Fazenda da Toca já é outro, né? A Fazenda da Toca é a fazenda que ele está fazendo lá na Bahia, que é do Pedro Diniz. Não, é aqui em São Paulo. Ah, Ah, lembro, na área, perto de São Carlos. E também, ele produz cacau de altíssima qualidade, que é vendido na Suíça, então, pouco de cacau que ele produz, que é bastante, né, na verdade, mas se ver outra, comparar com outras fazendas, não é tanto assim, mas é um cacau, assim, de excelente qualidade. isso já paga todo o sustento do CIT e também o dele. Eu acho que outro ponto importante quando você coloca essa pergunta de se é possível é a produtividade que a gente fala. Se tem a ideia ou se ouve falar é que as monoculturas são muito produtivas, por isso que a gente tem que continuar com esse sistema convencional de agricultura. Mas, no entanto, esses dados são um tanto questionáveis. A verdade é que hoje em dia a gente não tem tanto, pelo menos no meu conhecimento, tanto dado de produtividade para os SAFs, principalmente em larga escala, que ainda existem poucos exemplos. Mas, como você havia citado, Paulo, tem, por exemplo, em Brasília, você falou que a produtividade é melhor no hectare do que plantação de soja, por exemplo, é isso? É, então, eu visitei um sítio lá, mas esses dados já estão na Embrapa até estudando, que é o sítio de semente de um agricultor ali, que é uma referência também, o João Pereira. Fica em Brasília? Em Brasília, ele está na área rural de Brasília ou até cidade satélite, se eu não me lembro direito. E lá ele tem uma propriedade pequena, assim, uma propriedade de pequeno agricultor mesmo, de mais ou menos seis, sete hectares, produzindo, assim, modelo de sistemas agroflorestais, são três hectares. E ali ele está produzindo mais ou menos umas 70 toneladas de alimento por hectare ano. e a gente vê essas monoculturas de soja super tecnológicas, com maquinário super avançado, você vê dados da Embrapa e eles produzem assim, torando, sete toneladas ano. Você está zoando, é dez vezes? É dez vezes mais produtivo em termos de biomassa, né? É porque a gente vê no monocultura, geralmente a gente acha, não, é mais organizado, aqui eu só vou plantar milho, só milho. Aí você pega uma máquina que é especializada em colher o milho e tal, a impressão que você tem é que é mais prático, você que tem a sua SAF lá, a manutenção da SAF, você precisa ir no meio dela, fazer aquelas podas mesmo, não tem como mecanizar, tipo, ter um tratorzão que vai arrancando, porque é bem seletivo, né? Tipo assim, ah, essa bananeira eu vou arrancar, essa outra erva da linha eu vou deixar, vou picar e tal. Então é uma coisa que exige bastante o trabalho mais braçal, certo? Você acha que esse trabalho todo que dá, ele compensaria a produtividade? Olha, se você produz dez vezes mais, você consegue pagar mais funcionários para fazer essa manutenção extra que você precisa. Óbvio que a gente não vai abrir a mão de máquina, né? Então a gente tem um mini tratorzinho lá, que a gente chama de tratorito, usa motosserra, triturador, em larga escala já poderia usar outros maquinários que já tem disponíveis, mas eu acho que é uma questão cultural, né? Você quer ter um latifúndio gigantesco, produzir soja em, sei lá, dez mil hectares, ou você quer ter uma área menor que você produz em um sistema biodiverso, que tem vários serviços ecossistêmicos, acho que é tudo a questão de princípios de cada um aí, né? E eu, que a gente estava falando um pouquinho antes também, né? É muito mais simples você pegar um avião, despejar um monte de semente de uma espécie só, dispersar defensivo agrícola, enfim, é um sistema muito mais fácil de ser trabalhado. Então o SAF, ele requer um know-how e sempre algo que não é tão simples, assim, você corrige o solo e planta soja e está tudo bem. Então você tem que trabalhar de uma forma mais inteligente aquela área. Então talvez entre um pouco nisso do princípio ou vontade de cada produtor. A gente acabou discutindo anteriormente vários benefícios ecológicos de um sistema agroflorestal e agora a gente está vendo que no contexto econômico ele pode ter algumas desvantagens. Ele vai dar mais trabalho e ele acaba demandando um maior tempo para a produção. Existe algum benefício ou uma desvantagem agora visando do lado social de um sistema agroflorestal? Olha, eu sou suspeito. Estava esperando um relato. Eu só vejo vantagens, porque a gente consegue trabalhar com condições mais justas tanto para o produtor mas para quem trabalha para ele. Isso se você quiser, mas imaginando que você já trabalha num sistema que é ecologicamente mais viável, você deve ter princípios um pouco diferentes de querer trabalhar numa monocultura, num latifundi, com poucos empregados. Então, e além disso, ele requer pouco investimento. Você não precisa comprar um maquinário pesado, você não precisa comprar um monte de agrotóxico, você não precisa comprar sementes super caras, são propriedades de algumas empresas, você pode ter livre acesso a diversos tipos de espécies para você queira introduzir no SAF. Mas você acha que em relação à monocultura, o SAF, ele demora mais para te dar o retorno? Porque, sei lá, a impressão que eu tenho é que no começo são poucas espécies, mas aí quando vai pegando o clímax da coisa, que sei lá, no terceiro ano, sei lá, do agrofloresta, aí você começa a ter produções em várias escalas, tanto as menores espécies, as de sub-bosque ou as mais altas. Então a minha pergunta é, demora mais para ter esse retorno financeiro? Depende da forma que você vai planejar esse SAF. Esses modelos, sempre quando eu falo modelos mais atuais, é esse que o Ernst propõe como agricultura sintrópica, que eu não gosto muito de falar esse termo, mas esses modelos, eles se pagam lá no sítio, eles se pagam em três meses. É, não, sério? Então, paga a mão de obra, paga todas as mudas de sementes que a gente plantou, e paga as mudas de aros que ainda vão me produzir coisa no futuro. Tá zoando. Porque a gente trabalha com 20 espécies de hortaliças, cada um sendo consorciada de uma forma que a gente considera tanto a sucessão temporal, que a gente compara com essa sucessão ecológica, como os andares, que a gente chama de extratos, que tem plantas que não precisam necessariamente pegar sol o dia todo, então pode receber sombra de outra, como o espaçamento e as interações também, outras interações que as plantas têm, bioquímica, às vezes, entre raízes. É muito louco, porque quando você está investindo em uma planta, você não está só investindo no produto que você pode vender dela, mas está investindo também nas condições climáticas que a gente citou agora há pouco, que ela vai te promover. Então, numa monocultura, você teria que, sei lá, pagar por comprar aqueles fertilizantes para corrigir o solo e tudo mais. Mas não, a própria planta que você investiu, ela também vai corrigir esse tipo de coisa, vai enriquecer o solo e tudo mais. Então, é um investimento duplo, por espécie, certo? Faz sentido? É, na verdade, assim, é como lá, por exemplo, no sítio onde eu moro, a gente trabalha com hortaliça. Hortaliça são plantas muito exigentes. Então, a gente trabalha com insumos orgânicos, então, sei lá, esterco de galinha. Muitos dos insumos a gente pega de graça, que são insumos que a galera joga fora, tipo cinza numa caldeira, material triturado num condomínio, todas essas coisas. A galera fala, meu, pega aí, cara, está sobrando, a gente paga para jogar isso fora. também tem esse reaproveitamento. Então, no final, a gente acaba investindo um pouco em insumo, mas, depois da colheita, então, o ciclo das hortaliças acabou, a gente tem um solo melhor que antes. Se a gente vê os plantios convencionais, depois que você colhe, você tem um solo pior do que antes. Aham. Então, essa é a grande vantagem. A gente tem um solo cada vez melhor, cada vez mais preto, cada vez mais, com mais humus, com cada vez mais micro-organismos, macro-organismos. Essa dinâmica econômica que você se referiu, acho que varia muito de sistema para sistema e acho que um dos grandes empecilhos é a forma que ele deve ser implantado. Então, muitas pessoas não têm o conhecimento ou precisam de instrução de outros que já têm. Às vezes, esse tipo de conhecimento não é tão acessível. No entanto, quando você tem o sistema implantado, por exemplo, o projeto lá no Pontal do Paranapanema, que é onde eu estou atuando hoje em dia, voltando então para esse benefício social, a gente tem relatos das pessoas dizendo antes eu trabalhava quando o sol raiava e quando ele se punha. Hoje em dia, só o fato de você ter esse ganho de processos ecológicos dentro do sistema, da agrofloresta, as pessoas às vezes não precisam nem estar ali no dia a dia podando, enfim, diminui até a carga horária dela depois que o sistema está implantado. Que legal. Que da hora. A empregabilidade seria maior também, a gente pode pensar nesse sentido. com certeza. E a gente pode também pensar numa valorização, num contato maior de comunidade com o ambiente. A conexão com a natureza. Com certeza. Que é uma coisa que o pessoal está perdendo muito. Às vezes, a galera nem sabe de onde vem aquele alimento, se é uma árvore, se é uma moita. Isso é muito louco. E isso é parte de outro relato também desses mesmos pessoal, que eles citam que antes eles mal enxergavam passarinho. E aí, hoje em dia, nos sistemas que eles têm, de um hectare só, é um hectare, um pedacinho pequeno, eles citam vários tipos, várias aves diferentes que eles veem, veem pegada de mamíferos que passam por lá. O pessoal, nossa, pegada, os bichos eu não vejo, mas eu acordo, aí no outro dia tem lá uma pegadinha. Nossa, que legal. É muito legal. E faz parte da ideia dos trampolins ecológicos, quer dizer, com esses temas, os bichos começam a frequentar ali para chegar em outros lugares. Então, eles veem a pegada porque eles estão se locomovendo para outro lugar. que incrível, muito da hora. Uma pergunta mais ingênua, assim, dado todos esses benefícios que a gente tem tantos, a gente vê, economicamente, ele pode ser viável, socialmente e ecologicamente, ele é muito melhor que uma monocultura. Por que a gente não tem esse tipo de produção vigente no país? Ou até mesmo uma questão mundial? Deixa uma bancada ruralista aqui. Tá. Eu acho que é uma questão cultural, mudar uma cultura é sempre muito difícil. E existem muitas influências fortes aí. Com certeza. Então, a bancada ruralista que tem uma representação muito forte no governo, as indústrias, esses detetores de patentes. Mas é muito louco porque o negócio é mais produtivo. É questão de cabeça fechada, é questão de não quero ouvir. É questão de lucro. É questão de grana no bolso. Sempre, é. Então, mas se eu produzir mais, eu posso ter mais lucro ou não? Mas você vai ter que dividir mais. Sabe outra coisa interessante? Existe um dos relatórios da ONU que ele disse que 80% do alimento que a gente consome, sem ser industrializado, vem de pequenos produtores. Isso. Entendeu? Então, assim, o que na verdade a massa, a grande massa produzida de alimento em monocultura, provavelmente vai para indústrias ou para alimentação de animal, né? Então, assim, eu acho que você cria uma cadeia logística talvez mais fácil de ser comunicada, de ser aplicada dentro da monocultura, mas que não justifica a não aplicação de um sistema agroflorestal, por exemplo. Você só dificultaria com o sistema agroflorestal, mas não invibilizaria o processo todo. Nossa, então a gente pode dizer que fazer a agrofloresta não é só algo econômico e ecológico, mas também é um ato político, né? Com certeza. Um ato de resistência. Com certeza. Ninguém quer largar o osso, né? É, então. Exato. Putz, mas é incrível, velho. Só um adendo do que... Por que não aderir ao SAF? Uhum. Porque você desmobilizaria parte de uma indústria que é enorme, né? Sim. E ninguém que larga quer largar o osso. E ninguém que larga o osso. Até mesmo porque muita gente perderia, tipo, bilhões, assim. Indústria química de... Pouca gente perderia bilhões, talvez, né? Pouca gente perderia bilhões. E você tá relacionando várias áreas, que nem você tem a indústria química de agrotóxicos e fertilizantes, que nem você falou. Você teria, deixa eu ver, a indústria de maquinaria. Indústria transgênica. Cara, e algo em torno, assim, de 5% dos agricultores detém mais, sei lá, de 90% da terra. Então, é tipo... Produzindo nesse... Produzindo nesse tema convencional. Então, simplesmente isso que você vai deixar de fornecer de receita pras empresas. O país perderia em termos de exportação? O que do país? Não sei. Assim... A bacana, o 5%, né? Não, é um impacto grande na economia se você pensar que é um país de commodities. impede, sabe? Mas o lance é que dentro da agrofloresta você não precisa necessariamente parar de fornecer soja. Não que eu goste de soja, mas... Dá pra produzir soja dentro da agrofloresta. Não vai ser... Talvez não seja tão barato, porque aí tem tanto o impacto que não é considerado nesse tipo de produção, né? É isso. Você tem que estruturar toda a cadeia de alimento, né? Talvez. reduzir produto industrializado e aí eu acho que é mais difícil ainda se comprar essa briga e reduzir consumo animal, cara. Pra conservação é um ponto-chave que ninguém toca. Episódio número 6, vegetarianismo. Veja lá. A estratégia é ir comendo pelas viradas, cara. Mas é isso. Agrofloresta vem desde as décadas de 70, oficialmente. E assim, a aplicabilidade disso não tá tão grande, né? Ah, mas você vê que tá começando a pipocar. Agora sim. tá um meio exponencial o crescimento, então. Nessa última década, sim. Sério, existiria, seria possível existir ambos os sistemas fortes, igualmente distribuídos? Porque você teria, por exemplo, produção de biodiesel. Uma agrofloresta não conseguiria bancar a produção. Conseguiria? Conseguiria. Então, eu pensei nesse tipo, o etanol. Você não consegue abastecer um país de etanol numa agrofloresta, né? Eu acredito talvez algumas culturas. Porque esses modelos de larga escala da porta, Ainda mais porque elas não suportam sombra. Então, você tem que fazer um modelo que... Então, mas, por exemplo, faixas de seis metros de árvore com cana no meio, rola. E você ainda tem o plus com as árvores. Você pode, de repente, derrubar de novo as bananeiras, eucalipto. Deixar os frutíferos pequeno porte. É que não foi testado, não tem grana pra... Esse aqui é o... Cara, teria que fazer muito teste. É. Que já foram feitas com esses modelos. E não é tipo, agrofloresta é assim... Não, cara, tem milhões de modelos, né? Você pode fazer... Que é isso? Tanto é que é um problema pra definir o que é agrofloresta. Qual que é o conceito? É uma produção que tem a árvore perene ali, que vai durar muito. Ponto final. O que você vai fazer ali no meio? Tanto é que eu até tô acompanhando um projeto de lei da senadora do PSDB, que ela quer aprovar o apacentamento. Acho que esse é o termo. Apacentamento. Que é você poder cultivar gado na reserva legal. No SAF da reserva legal. Dentro do SAF você pode ter animal. Nossa. Mas na reserva legal, porque antes a gente tinha o quê? Era floresta intacta. Agora você pode ter um SAF. Ainda pode produzir alguma coisa. Meu Deus do céu. Já se pode ter gado. É muito impacto. Que viagem. Legal, então. Depois dessa discussão toda, acho que os nossos convidados têm bastante contato com algumas SAFs. A gente queria pedir um pouco de experiências de vocês. Vocês já viram acontecer em algum lugar. Aí o Paulo também fala sobre a sua SAF. Sabe, tipo, o que vocês vivem diferenciaram de agroflorestas assim na vida? E vocês ou ficaram sabendo e tal aqui no Brasil. Minha experiência ainda é essencialmente teórica, né? Tive recentemente em Ubatuba. A gente foi num sistema agroflorestal de um quilombola. Ah, é? Foi muito legal. É um cara que resiste lá ainda. Qual a nome? E com ajuda moinho, se eu não me engano. Ou quilombo. E vaporonduva? Não. Ele quase não adivisa com o Farati. Então, é o que eu conheço? É esse quilombo aí. Que da hora. Eu não sabia que a gente tinha sistema. Com um negão assim, ó. É, é. É quilombola, né? Vai ser difícil não ser. Eu não lembro o nome dele. Que legal. É, perto de Paraty que eu conheço mesmo. Mas é, perto de Paraty. É demais. Tem um moinho logo na entrada. Então, acho que é lá mesmo. Eu fui lá. Eu conheço. Demais, né? Nossa, que da hora. Muito legal. Mas é isso. Lá você vê a dificuldade que é. Primeiro porque o terreno dele não ajuda muito. E é de difícil acesso e é muito íngreme. Mas, pelo relato dele, você vê a dificuldade que ele tem nesse sentido. Então, ele precisa de muita ajuda de fora. Então, para conseguir produzir ou ter um ganho financeiro pequeno. Então, é um pouco daquele revés que a gente estava falando. Do viés financeiro. Às vezes, não é tão recompensador. Mas, fora isso, eu tenho... Eu pretendo agora, em outubro, eu vou visitar alguns TAFs na região do Pontal do Paraná, na Panema, que são os que eu falei do relato. Legal. Então, eu vou ver pessoalmente esse pessoal. São assentamentos da década de 70 de Movimento Sem Terra que instalaram nessa região. E, hoje em dia, eles têm a terra deles e eles aplicam essa metodologia, né? Eles aplicam a agrofloresta. A produção deles. Da hora. E, Paulo, você que administra uma agrofloresta aí, desde... Desde quando você tem a sua... Desde no passado. Ah, é? É pouco tempo. E aí, como é que é? Qual é a sua rotina? Está rendendo já? Como é que é fazer essa agrofloresta aí? Então, eu como um bom ser urbano, né? Vivo quase toda a minha vida em Sampa. Foi uma transição, né? A gente mudou para o sítio no passado, aí estruturou. E começou bem devagar, assim, para ver qualquer história, para adaptar, né? Para calejar a mão. Porque o agrofitness aí é... É trampo pesado. Mas é bom, né? Porque você vê várias vezes a galera em Sampa, meu, fica sentado o dia inteiro e aí vai para a academia, puxa ferro, que não vai gerar nada. Eu, no dia a dia, estou lá praticando um exercício diário e não preciso ir para a academia depois, né? Por enquanto. Mas, enfim, a gente começou de pequeno e até tirar os vínculos, assim, de trampo demorou. Você conseguiu largar seu trampo e viver disso? Pouco largando. Ah, que da hora. Larguei esse ano um trampo que eu estava bem, assim, economicamente estava bacana, mas aí eu falo, não, estou morando num sítio e estou vivendo na cidade. Qualidade de vida, né? Que legal. Quero qualidade de vida e quero trampar ajudando, de alguma forma, uma mudança cultural na coisa que eu acredito. Produzindo mais. É, produzindo e... Querer mostrar na prática que existem modelos de agrofloresta que funcionam e que podem gerar renda para uma família. Onde que fica o sítio? A gente está pertinho de Sampa, estamos em São Roque, aqui da USP, e dá, meu, 30 minutos sem trânsito. Legal. Estou vendo umas uvas lá? Uva, não. Uva, cara, devido às mudanças climáticas, a galera não produz mais uva. É mesmo? Caramba. Todo festival do vinho é uva de fora, cara. Nossa. Que triste. Aliás, nem é o cachorro para mais, porque está chovendo no inverno, está uma loucura, cara. Aliás, mudança climática é um negócio, assim, que pode afetar muito a produção de alimento em breve. O que você tem produzido lá ultimamente? Cara, a gente tem focado em hortaliça, em geral, assim, tem visto que legumes é uma coisa que mais tem demanda dentro das hortaliças. E queremos focar nas frutas, só que fruta é isso, você planta e vai colher daqui a dois anos, né? Isso. Então, nesse meio tempo, levando a esse conceito de sucessão ecológica, a gente também pensa na produção em todo o tempo, né? Sim. Desde o primeiro mês até, sei lá, quando começar as frutas. Legal. E você, como que é a distribuição, assim? Eu sei que é uma distribuição em cestas que você faz, assim? É diferente do, tipo, ah, só vendo uma coisa fechada, né? Então, depende da época também, né? Depende, cada coisa tem sua época, né? Tem coisa que você produz o ano todo, né? Mas, sei lá, a gente tem mais ou menos 20, 30 itens disponíveis, aí faz uma tabelinha, manda por e-mail pra galera, o pessoal escolhe, monta a sua cesta, aí a gente leva pro pessoal do Sampa. Então, hoje eu tô aqui também porque de manhã eu tava entregando cesta pra galera. Ah, cara. Personalizada. Personalizada, que da hora. Você quer deixar seu contato? Né? Acho que é uma boa. Podia deixar o link aí do site, a gente tem um site e tal. E aí, só assim, a gente tá com uma área ainda relativamente pequena, 500 metros quadrados, e viu que com isso a gente alimenta 10, 15 pessoas, assim, 10, 15 famílias com 500 metros quadrados, né? Nossa meta é aumentar, porque até pra ser viável economicamente, a gente ainda tem que aumentar um pouquinho, mas ver o que talvez dê certo. Legal, cara. Tô tão muito legal. E também citando nesse quesito de vivências, assim, né? Eu acho que é bom a gente citar o que tá rolando aqui na biologia da USP, né? Recentemente, tem um coletivo aqui da biologia que chama Tayobas do Matão, que é da Rua do Matão, né? Aí, é um coletivo de agroecologia aqui da USP, e recentemente foi cedido pro coletivo uma área bem grande, né? Daqui, a gente tem uma mata, e foi cedido essa área pra gente fazer uma agrofloresta lá, e a galera tá firmando mesmo, e rolou uns mutirões, eu participei, inclusive, do primeiro, assim, que a gente foi cortando as árvores lá e já começando o nosso sisteminha lá. Então, em breve, aí, vocês terão mais notícias sobre a agrofloresta da BioUSP, produzindo coisas, e, cara, achei sensacional. E vai gerar estudos também em cima disso. Bem da hora, bem da hora, a gente ficou bem empolgado, assim. E a gente não, né? Eu não participo, eu só dou uma ajuda às vezes. Onde que tá sendo? Tá sendo aqui na Matinha, atrás do Sobre as Ondas, atrás do Jardim da USP, da Bio. Bem bacana. É atrás do Sobre as Ondas? Ah, não, não é na Matinha. A Matinha, a reserva é pra do outro lado. Isso, é o mato ali atrás do Sobre as Ondas. Por isso você falou de cortar as árvores, eu falei, mas ele tá fazendo justamente o que não era. O que não podia. Opa, corta a mão. Você tá desmatando pra produzir uma. Gente, por favor, por favor, eu não concordo com vocês. Não, é na região que foi cedida por professores e tal. Tá legalizado, tá? Bom, então a gente já viu o que é agrofloresta, deu uma levantada nos prós e contras dela e também pegamos esses nossos exemplos práticos que a gente teve, né? Acho que deu pra ter uma boa ideia, mas beleza. Então, o que a gente pode tentar reverter um pouco em ações uma vez que a gente levantou todo esse nosso conhecimento, né? O que o ouvinte aí pode tentar fazer? Como que a gente pode reverter em ações pra produzir agroflorestas ou até pensar um pouco nesse princípio e trazer pra dentro de casa? Que dicas vocês dão aí? Acho que um fator importante aí que também acho que é mais puxando a sardinha pro meu lado que a ideia toda de você tentar, pelo menos assim, o fruto do meu trabalho é tentar mostrar pras pessoas que o SAF é viável e também é interessante como a conversa que a gente tá tendo aqui é interessante do ponto de vista do tripé de sustentabilidade, então, ser economicamente viável, ser ambientalmente enriquecedor e socialmente melhor do que o cultivo ou convencional, é que você também tem um lado legal disso tudo, ou seja, a partir de 2012 com a aprovação da nova lei florestal a reserva legal ou seja, a antiga reserva legal que a reserva legal era uma parte da sua área pro produtor rural no caso que tinha que ser preservada, simplesmente ela tinha que ser uma mata intocada e isso muitas vezes não era cumprido então muita gente não preservava a sua mata depois dessa lei ela foi permitida ou seja, essa área permitida que você implante um SAF então para aquelas pessoas que simplesmente desistiram de manter e seguir a legislação o SAF é uma maneira viável de você pelo menos retornar aquele terreno pra um estado de uma mata trazer parte dos benefícios que ela poderia ter e ainda produzir alguma coisa ou seja, ter um retorno financeiro então você estaria em cumprimento da lei e estaria produzindo tendo um sustento e ainda assim ajudando na preservação ou na conservação daquela paisagem porque o que acontece a nossa lei ela não ajuda muito você a preservar porque se você planta uma árvore e ela passa por exemplo de 5 centímetros de circunferência você não pode mais cortar ela então isso é bom no sentido que deveria proteger essas árvores mas o que acontece é quando as pessoas veem uma árvore crescendo elas vão logo cortar porque senão elas vão perder o direito de uso naquele espacinho entendeu então isso provavelmente que induziu as pessoas a desmatarem além do viés econômico e aí com essa opção de você ter um sistema agroflorestal você tem um incentivo maior para voltar e recuperar essas áreas legal e isso está extremamente relacionado com o projeto de mestrado está extremamente relacionado puxei a sardinha puxei a sardinha vai deixar o contato também no fim fiz uma propaganda e eu acho que nesse viés aí de reflorestamento também tem uma coisa que eu tenho pirado muito que é as formas que são dadas de reflorestamento atualmente a galera normalmente trabalha com reflorestamento de áreas degradadas o que eles fazem jogam herbicida para matar as ervas daninhas as braquiárias e aí faz um plantio de 3x2 que é linha de 3 metros com árvores a cada 2 metros na linha e muitas vezes esses reflorestamentos viram áreas de floresta sem vida e muitas vezes florestas que acabam morrendo porque elas não conseguem sustentar ao longo de tempo o tempo que eu falo são décadas não é anos e a gente vê que as agroflorestas muitas vezes acabam deixando um ambiente muito mais biodiverso com um solo muito mais vivo do que esse tipo de reflorestamento então se você gasta por exemplo atualmente a galera gasta 20 mil reais por hectare para fazer um processo de reflorestamento um agricultor poderia gerar 20 mil reais de produtos em um hectare então acho que fica a dica aí para algum pesquisador alguém que trabalhe com isso pensar nisso aí de repente isso é uma coisa para virar política pública porque não tem cabimento a gente gastar isso e ainda gerar florestas que muitas vezes não são florestas de fato porque não tem vida nossa boa legal eu acho que isso é um grande debate um grande debate pode virar alguns tópicos para os próximos isso por si só já daria um episódio muito legal agora pensando numa pessoa para nós aqui de São Paulo brasileirinho comum você aí consegue consegue trazer essas ideias para a vida dele eu por exemplo quando eu fiquei sabendo de agrofloresta eu fiz uma oficina lá em Viçosa e aí eu fiquei pirado eu falei assim meu quero tentar pelo menos essa ideia de uma espécie ajudando na outra eu cheguei em casa e plantei milho e feijão porque é um consórcio legal que dizem o feijão enriquece o solo para o milho crescer e o milho crescendo ele oferece um aparato para o feijão trepar crescer enfim sei lá eu daria essa dica aí tente fazer algumas hortinhas dentro da sua casa e ver como que por exemplo o simples ato de colocar uma leguminosa dentro da sua hortinha vai ajudar muito a descompactar o solo por exemplo acho que favorece muito quem quer fazer sua própria hortinha em casa para quem está no meio urbano tem várias hortas comunitárias também rolando tem uns terrenos baldios que você pode de repente ocupar nossa ali perto do Largo da Batata eles plantaram fizeram uma horta ah que da hora dentro de casa também se você tiver um terreno ou sei lá um balde mas enfim um espacinho você consegue fazer alguma coisa já exatamente e também e de repente fazer uma própria composteira e tal e aí já coloca esses resíduos e transforma em composto para jogar na terrinha metade do lixo que a gente produz em média isso vem vem de um estudo para o Brasil material orgânico então se a gente conseguisse compostar pelo menos parte disso porque a gente sabe que tem alguns alimentos que não dá mas boa pelo menos aquela terra por exemplo meu pai me perguntou já isso até ele falou mas o que eu faço com essa terra que eu produzi da compostagem o que mais rico você pode ter do que uma terra fértil então joga no jardim do condomínio você mora em condomínio joga num jardim na rua enfim estou aceitando doação exato entrega para o Paulo legal você vai reduzir seu lixo e ainda vai produzir um recurso para alguém sim e por último uma última recomendação também acessível a todos que é tente pesquisar de onde vem o seu alimento o alimento que vai para o seu prato o que ele move o que ele mobiliza será que tem que ser produzido veneno será que é um sistema de monocultura gigantesco que não tem diversidade quais que são as pessoas que produzem esse alimento será que eles recebem um salário digno às vezes às vezes até trabalho escravo então acho que já é uma reflexão muito importante né de você destrinchar essa cadeia produtiva do que tem no seu prato o que você está movendo é para te ajudar a pesquisar o episódio da Luciência número 6 fala sobre isso é um bom começo aí mas acho uma uma dica bem bem legal é porque parece clichê assim de tudo começa pela gente mas de fato um elo muito importante na cadeia assim de produto é o consumidor então se a gente não fizer esse tipo de reflexão na hora de consumir a gente vai continuar sustentando um sistema que talvez não seja o ideal para a gente e não só parar na gente tem aqui sempre aquela ideia de você fomentar discussões no ambiente em que você está e com isso você aprende e você acaba tipo que o aluno da Luciência faz exato acho que finalizando aqui nossa discussão passou por vários pontos importantes a gente começou discutindo o que era agrofloresta passamos pelo processo de sucessão ecológica entrando um pouco mais na teoria ecológica por si falamos dos benefícios que a agrofloresta traz em três contextos diferentes para a sustentabilidade que seria econômico social e ambiental e por fim a gente comparou um pouco disso do sistema agroflorestal com o sistema da monocultura vigente foi ótima discussão eu acho que é isso a gente já pode ir para o nosso bloco de dicas bora beleza vamos aí bora então vamos agora para as nossas dicas culturais já estamos Tom quer começar pode ser eu queria fazer a indicação de um podcast que é muito bom ele está entre um dos mais baixados assim do mundo que o nome dele é invisibilia ele é inglês tem a barreira do inglês mas já falo uma dica sobre como ouvir em inglês mas esse invisibilia é sobre comportamento humano e é muito legal que são duas apresentadoras Alice Spiegel e Lulu Miller o nome delas e elas falam sobre coisas invisíveis que estão ao nosso redor do comportamento humano e eu queria recomendar especificamente o episódio 2 assim eles distribuem em temporadas estão na terceira temporada mas o episódio 2 da primeira temporada é muito bom que tipo eles falam só sobre medo e é sensacional que eles começam sempre com um estudo de caso e aí eles citam um estudo que um psicólogo fez que ele levantou na década de 60 foi num vilarejo dos Estados Unidos super fechado assim e aí pediu pros pais das crianças desse vilarejo falar qual o mapa que eles acham que é melhor pros filhos deles frequentarem o mapa naquela cidade e era um mapa gigante no qual eles deixaram os filhos deixam os filhos dele andar nesse mapa e aí depois de 30 40 anos depois esse mesmo psicólogo ele foi perguntar pra aquelas crianças que cresceram qual é o lugar da cidade que eles deixam os filhos deles brincarem e esse mapa diminuiu ou seja eles acham que a cidade é menos tem mais perigos do que antes sendo que o índice de violência não sumiu não aumentou nem diminuiu aí eles vão começando a fazer um estudo sobre o medo em cima disso é muito legal eles entrevistam uma mulher que ela tem uma doença que ela não tem medo tem tipo calcificação na amígdala dela que ela não sente medo de nada aí você começa a discutir qual é o valor do medo na nossa vida e tal mano sensacional muito louco e aí uma hora de episódio e contando história é em inglês mas o que eu faço é eu uso o aplicativo que dá pra você diminuir a velocidade da reprodução então eu coloco a tipo metade da velocidade então tipo eles vão falando bem lentamente assim aí dá pra entender melhor exatamente aí conforme você vai pegando tipo listening e aprendendo a ouvir melhor você vai aumentando a velocidade né e é bem legal porque você aprende inglês enquanto você ouve o podcast é bem legal então fica aí a dica invisibilia o episódio número 2 chamado fearless legal Nicolas olha eu pensei numa dica boa agora também pensando na língua inclusive eu vi hoje na minha aula de você colocar suas redes sociais na língua que você tá aprendendo por exemplo ah legal que você vai se habituando aos jargões enfim eu achei uma dica muito boa outra eu acho que mais voltado pro que a gente discutiu um pouco é o documentário que chama Demain é amanhã em francês ah Demain 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 como se escreve? D-E-M-A-I-N Demain tem no Netflix então eu acho que o problema de línguas não vai ser um problema que você pode mudar o idioma legal e ele fala na verdade sobre ações sustentáveis principalmente voltada pra produção de alimento que a gente pode ter e aí vai coletando os exemplos ao redor do mundo e é muito interessante é bem interessante eu gostei bastante pelo menos e eu acho que a terceira dica que eu gostaria de dar é cultivem uma planta gente eu acho que é muito bom você chegar e ter que se preocupar com algum outro ser vivo que não você mesmo e não precisa ser um animal que ocupa muito espaço e dá muito trabalho o problema é quando você tem animais que comem essa planta eu tive uma planta no testo longe do alcance dos seus gatos total legal legal Paulo o que aí? bem gente eu como estou muito caipira ultimamente estou ruim das dicas culturais mas como tenho participado algumas vezes dessa programação eu sugeriria vocês ficarem de olho na programação do Sesc tem vários Sescs em várias cidades em São Paulo tem mais de dezenas e vira e mexe tem para quem quiser se aprofundar em horta agrofloresta costura cosméticos naturais música balada acho que vale a pena dar uma olhada sempre no que está rolando toda semana tem coisa bacana então fica a dica aí nossa é uma coisa que eu sequelo muito toda vez eu lembro nossa existe o Sesc aqui e eu não estou ligado tem muita coisa bem legal inclusive na zona sul tem o Sesc que eu acho que é o melhor Sesc que é o Interlagos eu moro lá perto cara é incrível a gente fez uma floresta lá exatamente tem uma pegada legal que eles fazem umas feiras de orgânicos lá tem tem umas coisas bem legais lá ele é do Bororeles dão aulas de agroecologia nesse sentido bem bacana a minha dica cultural ela é pra visitar um site na real é um site que ele fala da evolução da confiança ele vai falar da evolução da confiança na espécie humana e ele trabalha isso através de um jogo que traz por base a teoria dos jogos então a versão em inglês é anycase é n-c-a-s-e ponto m-e barra t-u-s-t barra o link vai estar no post tá gente o link vai estar no post tô digitando agora isso mas tem uma versão traduzida então esse é o site original do Nick Case no caso ele fez em julho desse ano e a versão traduzida quem traduziu foi o Bruno Lemos e ele fez no seguinte endereço que também vai estar no post que é brunolemos.github.io barra e é legal que você começa jogando e ele vai trabalhando então ele vai falar primeiro de um contexto de confiança e aí ele vai falar um pouco da teoria dos jogos e à medida que você vai jogando ele vai desenvolvendo mais e você vê o porquê tem tanta desconfiança hoje no mundo porque que a gente confia cada vez menos uns nos outros e qual seria um padrão de como é que eu digo por exemplo é que você quando você tá pensando em confiar em alguém você tanto pode ser fiel a essa pessoa quanto você pode ser traiçoeiro sabe e aí sempre tem balanços com relação a isso tem custos e benefícios conforme você vai ser quando vale a pena você ser traiçoeiro e quando vale a pena você ser fiel geralmente ser traiçoeiro é mais vantajoso não necessariamente não e também não necessariamente é mais vantajoso você ser fiel é? é então tem um balanço tem tem um balanço de quando vale e é legal que nesse jogo você consegue mexer nos custos e nos benefícios e você vê quem ganha essa corrida no recado e ele trabalha tudo isso por baixo da teoria a teoria dos jogos é maluca é muito legal eu achei o site ele é muito bonitinho ele é super legal e você consegue mexer modelar várias coisas você consegue mexer nos parâmetros e você vê como ficaria o sistema de acordo com as condições que você determina é lindo tem um objetivo já está modelando já foi mal foi mal de fato uma ecóloga que doida aí está a minha dica e uma outra dica um pouco mais relacionada ao tema mas só para vocês procurarem no lugar em que você mora por exemplo se você mora em condomínio se você mora em algum lugar se tem algum tipo de sistema que você possa contribuir por exemplo no prédio que eu moro que é o mesmo prédio que o Lucas mora tem sempre umas velhinhas que cuidam de uma hortinha lá ah é verdade eu sempre vou lá roubar as hortaliças mas eu não contribuo muito eu conheço as velhinhas isso não faz parte da dica não faz parte da dica só entre em contato procure participar eu acho que é bem legal até mesmo porque você faz novas amizades e sempre bom conversar com pessoas é verdade é verdade bom a gente acho que a gente tem um programa né fechou bonitinho queria agradecer a presença do Paulo queria agradecer a presença do Nicolas muito obrigado aí gente pela participação bom façam seus jabás aí gente Paulo por favor faça seu jabás sobre a sua agrofloresta como que a gente te acha na internet e tal bem a gente tá com site agora apesar de caipira a gente tá moderno se bem que site não é mais moderno né mas tem instagram também ah agora sim é sítio amaranto procura lá como? sítio amaranto tem página no facebook tem instagram link no post é tem o site né sítio amaranto.com.br daí tem todos os contatos se quiser mandar um e-mail tem nosso calendário de atividade a gente faz curso entrega a cesta recebe visita quanto tá uma cestinha? varia né porque é cesta aberta você vai escolhendo o que você quer ah legal a gente entrega puta amordomia total ótimo talvez a gente esteja sendo até muito tá até muito fácil pra galera é vamos lá mas é isso aí a gente tá nessa aí vamos ver o que vai dar acho que eu não tenho nenhum jabá pra fazer mas só agradecer mesmo o convite legal e eu gostei bastante do episódio acho que deu pra cobrir grande parte do tópico muito bom muito obrigada gente eu tô sendo mal educado também não agradeci então agradeço a oportunidade exatamente e parabéns pela iniciativa de vocês disseminando conhecimento é isso aí cara felizão orgulho dos dos meus bichos e também queria agradecer o coletivo taiobas do matão que eles ajudaram bastante na discussão e no apoio à pauta a gente queria trazer a Salomé um dos membros pra cá mas infelizmente por questões técnicas não deu mas fica pra uma próxima a gente queria agradecer bastante essa galera muito obrigada galera é isso fechou valeu beijo beijo maravilha então a gente fez uma troca de papéis aqui no começo e aí além dessa troca de papéis a gente tem uma novidade aqui que não tava nas novidades prometidas mas como vocês podem reparar a gente tá sendo acompanhado aqui de uma bateria ao fundo feita com martelo e pregos vocês devem estar acompanhando aos poucos vocês vão se acostumando que nem a gente tá se acostumando galera foi uma edição cara eu perdi totalmente o que eu ia falar ah mas acredito que esse esse batuquinho de fundo aí só vai servir pra fazer um fundinho nada que atrapalhe a nossa leitura de e-mails aqui não só vai dar trabalho pra edição porque eles vão ter que achar uma música que bata exatamente no pulso que o martelo tá batendo ah se for o caramelo que foi editar essa parte aqui ele gosta daqueles dump steps dele cheio de batucada vai ser fácil até então fechou bom essa caixa de e-mail aqui faz referência ao nosso episódio anterior né episódio 25 que foi o nosso especial de um ano fizemos um ano depois de depois de 365 dias depois de um ano fizemos um ano mas novamente então agradecer os áudios recebidos no nosso episódio de comemoração recebemos sugestões de temas tivemos lembretes de episódios que ficamos de fazer ah um dia a gente faz esse episódio e até agora não fizemos fizemos críticas comentários e acho que tudo isso vai ser útil pra gente melhorar o projeto cada vez mais né com certeza e acho que encheu a gente de alegria perceber o quanto o projeto é importante pra pessoas que a gente ainda não teve oportunidade de conhecer acho que foi muito bom a gente recebeu mensagens de vários lugares do país e deu pra perceber que assim devagar a gente tá fazendo alguma diferença na vida de algumas pessoas né que é a ideia do projeto isso é muito bom no começo a gente tinha um pouco de medo de ficar projeto dentro de um clubinho assim a gente obviamente apresenta pros nossos amigos mais próximos eles começam a ouvir mas é bom quando a gente recebe áudio de diversos lugares do Brasil perceber que o projeto tá se expandindo né não e dá uma alegria quando a pessoa coloca que ela já se sente nossa amiga conversando com a gente enquanto ouve o episódio acho que faz todo sentido com o que a gente quer fazer na divulgação científica e eu gosto quando as pessoas sentem-se nossas amigas porque nem nós somos amigos uns dos outros né é bom que alguém seja nosso amigo principalmente do caramelo desculpa caramelo brincadeira bom é isso então aproveitar também pra agradecer nossos novos patrões né tivemos mais pessoas que quiseram participar financeiramente com o projeto ajudar a crescer ajudar a comprar equipamento pagar hospedagem e todos os custos que temos deixar o projeto cada vez mais rico então vamos agradecer ao Cristiano Costa ao Werder Krohling e ao Renato Gama os nossos novos apoiadores então pessoal muito obrigado pela contribuição de vocês é importantíssimo independente do valor que vocês contribuam pra que nosso projeto continue crescendo e melhorando exato e desculpa o Werder Krohling se não é assim que se pronuncia seu nome tem uma interrogação não tem uma exclamação uma exclamação não foi você que colocou? não ah queria só fazer um lembrete também no episódio de um ano recebemos no nosso site uma felicitação do Daniel Kappa ele mandou um feliz aniversário galera e lembrar que o Kappa deu uma força pra gente no começo do podcast não só ele como o pessoal do Dragões de Garagem então fica aí novamente a lembrança o Kappa também que participou do nosso episódio número 2 que é o Ciência Esporte é e que foi responsável por puxões de orelha na hora certa por fazer comentários críticas elogios ajudou bastante a gente a ter um pouco da estrutura que a gente tem hoje né de pensar o podcast e tal exato e ele faz desenhos muito legais eu sigo o Instagram dele ele tá agora com parte de edição de podcast também se você tem um podcast e tá pensando em editar é bom trocar uma ideia com o Kappa exatamente o trabalho dele é muito bom exato e se você quer saber mais do Kappa e na verdade de todas as pessoas que já participaram do nosso podcast você pode entrar lá em alocencia.com.br barra convidados lá vai ter um textinho bem legal sobre as pessoas que ajudaram no nosso podcast durante esse um ano maravilha e aí vamos pra leitura de e-mails finalmente a gente tem um e-mail que a gente recebeu pelo contato arroba alocencia.com.br que diz o seguinte só uma coisa eu queria já esse primeiro parágrafo tem muitos pontos bons primeiro que ele começa com alô alô cienseiros que já pode ser o nosso novo chamamento entre os alô alô cienseiros entre os alô alô cienseiros depois ele começa dizendo o nome dele o Emerson né ele fala a idade e fala de onde você tá falando que é São Paulo e além de tudo ele faz uma sugestão de pauta que ele quer áudio ouvir áudio ver áudio ver desculpa que é sobre paradoxos que é um tema muito legal então em um parágrafo ele conseguiu trazer muitas coisas positivas esse parágrafo o Emerson já dá um episódio por si só e ele continua esse assunto que vem me fascinando nos últimos tempos e seria ótimo ouvir uma galera boa falar sobre esse assunto ele continua melhor ainda então né falar uma galera boa eu não sei se ele acertou o podcast ele colocou cienseiros ele sabe o que tá mandando pra gente tá certo muito obrigado pelo galera boa e por fim ele coloca peço desculpa se o assunto não for muito pertinente a proposta do podcast mas como já disseram não importa sobre o que se fala mas quem fala e é muito bacana ouvir vocês falarem sobre os diversos assuntos despedidas e obrigado acho que a gente que agradece primeiro porque é um tema muito legal de fato e pelo e-mail que achei super legal também né muito bom brigadão Emerson e acho que dá pra falar de ciência em vários lugares em vários temas acho que a proposta do nosso podcast e na verdade da divulgação científica como um todo é mostrar que a ciência pode estar em todos os lugares basicamente né com certeza esse tema tá super contemplado e já é um tema pra gente começar a pensar né assim como os temas que já foram citados que a galera mandou nos áudios exato como eu disse galera no episódio de um ano a gente tem uma lista com quase 70 temas assim vai demorar um pouco pra sair mas praticamente acho que espero que a gente consiga chegar até o episódio número 70 com todos esses episódios contemplados né ah e só pra finalizar aqui a letra de e-mails pra não ficar muito longa eu recebi no twitter do doutor Rancho Crutch que na verdade é arroba Freire Cristiane que eu não sabia mas o Rancho Crutch o Marx me lembrou aqui que é um personagem do pica-pau é um personagem maravilhoso que se eu não se eu não tiver enganado é aquele que troca o gênero que ele fala meio com sotaque diferente meio gringo assim que ele fala aquela pica-pau tonta é pelo nome Rancho Crutch é faz sentido faz sentido ele ser alemão enfim só falar que ela mandou um obrigado por recomendar o Miles Davis no episódio 24 que o sonho é maravilhoso então só o registro aqui que as pessoas ouvem as nossas dicas culturais que é muito legal e também aqui dá o crédito a pessoa que realmente merece que foi o Marx que ficou ouvindo o Miles Davis e colocou na minha cabeça eu já ia agradecer ao próprio Miles Davis porque ele me acompanhou no mestrado e aí eu coloquei ele na cabeça do Arnone e aí agora ele chegou até o doutor Rancho Crutch então Rancho Crutch muito obrigado pela mensagem aí e pra finalizar queria agradecer ao Paulo Manos e ao Nicolas pela participação nesse episódio pela disponibilidade e valeu aí com certeza acho que o episódio ficou super legal eles mandaram super bem no tema é um tema complicado mas já fica aí um pré-convite pra de repente um aprofundamento ou uma diversificação desse tema isso aí por si só deu vários episódios com certeza mas então galera acho que é isso desculpa a leitura de e-mails com esse batuque ao fundo se é que vocês estão ouvindo esse batuque acredito que sim porque ele tá bem alto acho que sim mas é isso casa em reforma às vezes tem isso falou galera beijos e até a próxima ou quando tivermos mais fichas valeu tchau 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 tchau